o vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de reação essa batalha todo mundo não conhece essa batalha é o final foi melhor que a outra então 9,1 a galera de boa e rapaziada negócio é o seguinte mancava deixar o pé o pé se não cai é meu pé pronto foi o vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de react hoje a gente vai reagir as minhas melhores batalhas de tiktok é o seguinte mano vocês podem falar o que vocês acharam beleza pode falar da opinião de vocês só não quero que não me xinguem beleza ninguém vai xinguem tá bom tá bom tá bom tá tudo bem então vambora e é isso família então antes de mostrar tudo isso aqui vai deixando o like se inscreva no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo não é isso aí galera então deixa o like pessoal vamos lá galera tem que deixar o like e se não deixar o like vai acontecer o que Murilo você não vai comer hoje você vai ficar sem comer por uma semana eita mano então mano eu se eu fosse você eu deixava porque mano se deixar você vai comer até no final e Murilo isso aí mano já segue a gente nas nossas redes sociais é Murilo Alves original vai tá aparecendo aí o instagram de todos nós aí daquele jeito então vambora e é isso aí família então vamos começar com esse react lindo maravilhoso gente te amo gente ó o coração mete bala te amo cheirosa te amo e é o seguinte vou deixar o espacinho aqui ó para aparecer aqui o vídeo beleza da batalha então vai um pouquinho para o lado aí pronto e é isso aí vamos lá primeira batalha hein pode ir 321 e agora é a vez do Guilherme um e aí um e aí e ai carlika oi carlho oi carlho gente fala ele que se achou dessa batalha a ela é uma olhadinha de cria um boladinho não pode isso aqui foi muito uma da hora legal uma é troca foi da hora foi da hora mas tipo assim é que eu não gravo muito mas eu acho que eu sou melhor não foi bom e que nota que você dá para essa batalha que será 10 9 10 então vambora quem quer que saia a batalha ainda ele comenta bar vocês querem que eu batalho também comenta bar o papai não dança é teto aqui não papai só dessa black charme tem que dançar demais no black charme de hoje vamos lá essa aqui mano essa batalha todo mundo conhece essa batalha aqui então vamos lá a gente gosta deve vai começar galera ó 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 melhor que a outra. Então, 9,1. E cadê 10? Top 10. Ah, tá. Eu ia dar uma futebol feliz, só porque ele tinha me dado isso aí, velho. Top 10. E aí, o que que você achou? 10. Adoro isso, é bom. Então, vambora. Próxima batalhinha de cria, mano. Eu tô com a roupa da batalha, só pra lembrar vocês, viu? Que hoje eu tô inspirado, hoje eu tô batalheiro. Próxima batalha. Bora. Próxima batalha. Vamos lá. Guilherme. Agora Guilherme Lima versus El Giovanni. O que? Ele ficou com a roupa. Aixi. 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 O que quiser, manda aqui no comentário, que eu faço a coisa? Ared Last. Eu quero saber se vocês quer batalha em mim da Emily aí mano, eu quero saber mano. O que é igualNet? Eu quero batalha... A Emily tem anos assim, hein. Eu quero batalha com a Emily, mano, a Emily está se achando demais e só que não se quebra nela a batalha a ver. eu vou ganhar eu comenta bastante aí se vocês quer e é isso aí então vamos embora eu mesmo troca isso galera tamo junto a gente se você gostou do vídeo não acabou não acabou não tá bom não falta mais uma ainda mais uma então vai meu Deus essa aqui atualizada 1 2 3 e Guilherme vindo e aí 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 você achou você quer sincero demais você como você é sincero 9 9 9 10 mano eu já que eu dei aquela delícia é a manchuria daquelas ruas não então beleza então então beleza rapaziada esse foi o vídeo se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal ativa o vídeo de novo e aí estamos juntos vocês gostam mandar a reação dos meus primos é assistir tipo junto comigo mandar nossa reação hein obrigado obrigado uma coisa fala aí sinceramente se vocês fã aí que eu devo deixar a barba crescer como é nossa nossa e é isso gente se gostou deixa o like valeu tchau